Sejam muito bem-vindos a este nosso webinar dedicado a Martim Digital para Fotógrafos. Já está muita gente aqui a acompanhar, portanto estive aqui já nos comentários a falar convosco. Está a aumentar o número, portanto quem nos está a ver aqui em direto já agora pode partilhar, portanto por baixo do vídeo tem os links para partilhar nas várias redes sociais para que outras pessoas possam assistir. Este webinar é gratuito, é livre, portanto qualquer pessoa pode assistir. Quem está a ver numa página, numa landing page, uma página específica, se clicar na opção do YouTube vai ter o YouTube onde estamos a interagir, temos aqui uma sala de chat, estamos aqui já várias pessoas, estamos aqui a falar, portanto pode vir aqui para a sala de chat do YouTube que é a opção nativa, eu gosto de utilizar as funcionalidades nativas que as próprias ferramentas utilizam e se o YouTube tem um chat nativo para falarmos no evento é esse que devemos utilizar, que é o caso que vamos passar aqui a utilizar. E temos aqui algumas perguntas que nos estão a chegar, nos comentários, eu vou já até começar por essa questão daqui um bocadinho, entretanto podem ir lançando outras questões nos comentários. Este terá uma duração de cerca de 50 minutos, 45 a 50 minutos, já está a apresentação. Serve também de pontapé de saída para dois workshops que vamos realizar através do Instituto Português de Fotografia, portanto um em dezembro e outro em janeiro, portanto um em Lisboa, a primeira de Lisboa em dezembro e depois no final da apresentação posso-vos passar essa informação, portanto será um workshop de um dia inteiro onde vamos naturalmente aprofundar estes assuntos. Quem não puder, naturalmente esta apresentação já será um bom início. Então, tenho aqui uma pergunta da Ana Rita Fernandes, em que ela diz, eu gostaria de questionar sobre o Website Profissional e Facebook Marketing, ou seja, algumas dicas nesse sentido. Eu começo precisamente por essa questão, é o primeiro tópico que eu tenho aqui para falar, é precisamente do Website Profissional. E é muito importante nós estarmos no Facebook, com a página, naturalmente, embora um fotógrafo possa e deva utilizar também um perfil, mas é muito importante ter um Website. O Website é o centro da estratégia digital por muitas razões, uma delas é que não é uma ferramenta de modas, é uma ferramenta universal de comunicação em qualquer parte do mundo, é importante termos uma versão mobile, mas só para enumerar algumas das razões, no Website, quando nós fazemos publicidade, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no Twitter, seja no Google, deve sempre direcionar para um Website, ou pelo menos para uma página. E isso até, só para ter uma ideia, influencia no preço que pagamos na publicidade, a qualidade dessa página, que existem vários fatores de medir essa qualidade. Portanto, o site é muito importante, e para um fotógrafo, naturalmente, onde pode ter o seu portfólio, pode ter tudo organizado, indexar promotores de pesquisa, para os vários, não só o Google, para poder fazer campanhas de publicidade, e para poder moldar como é que quer apresentar a sua informação. O Website é importantíssimo. Na área do Facebook também há muitas coisas que podem fazer. Eu vou passar aqui aos nossos slides, fica mais fácil também explicar-vos estas ferramentas. Então, tenho aqui esta árvore, que precisamente tenta ilustrar esta ideia da importância do Website, que é o Tronco. Naturalmente, se vocês tiverem só um site, também não chega. O que acontece é que, há 10 anos, ou há 15 anos, tínhamos um site, ou um blog, comunicávamos por e-mail, e fizemos pesquisas no Google. Portanto, o Internet Marketing era pouco mais do que isto. Hoje em dia, são apenas algumas das áreas do Marketing Digital. Nós temos de estar em várias redes sociais, temos de produzir vídeo, temos de produzir conteúdos, temos de ter o nosso site, temos de fazer publicidade, temos de estar em muitas frentes. E por isso, vamos ver aqui as frentes que mais nos interessam nesta fase. Aqui um dos problemas que eu começava por ilustrar, seria os domínios. Aqui está a TLD, são os Top Level Domains, ou seja, domínios de topo. Até agora, vocês restavam um domínio do tipo .pt, .com, .net, ou algo similar. Acontece que agora existem novos tipos de domínios. E estes novos tipos de domínios, como eu tenho aqui ilustrado do lado direito, eu até vou ligar aqui o meu marcador. Tenho aqui um marcador, ela está amarelo, eu acho que se for vermelho, embora eu não goste muito da cor vermelha, mas vê-se melhor. Como podem ver, .camera, .company, .digital, .movie, .media, .photo, .photography, .pix, .pictures, .video, .film. Eu escolhi aqui algumas extensões relacionadas com a atividade da fotografia e da imagem. Existem mais de mil novas extensões, portanto, isto é relativamente recente. É um pouquinho mais caro, portanto, enquanto um domínio pode custar 10 ou 20 euros, isto pode custar 30 ou 40 euros por ano, mas tem aqui extensões interessantes, por duas razões. Primeiro, a extensão .com, que fez 30 anos este ano, está a esgotar, portanto, é difícil vocês conseguirem registrar algum tipo de domínio. E por isso, como está a esgotar, nós, por vezes, temos que ir encontrar outras extensões para ideias de negócio, para uma marca que queiram registrar para a vossa empresa, nome pessoal, etc. E, portanto, terem um site, .photo, .photography, .media, .digital, até, .movie, .video, .film, pode ser interessante. Portanto, do ponto de vista de definirem um nome, uma estratégia de comunicação inicial do domínio, pode ser interessante refletirem sobre isto. E depois, muito importante, é então criarmos o nosso site. Eu tenho aqui o WordPress como sugestão, porque é a plataforma mais utilizada. E o WordPress em si, como plataforma, é grátis, embora depois tenha que adaptar ao seu projeto, e isso aí é que custa dinheiro, ou que custa tempo, o seu tempo, naturalmente, se for fazer, ou pode subcontratar, há imensas empresas que fazem isso. Fazer site no WordPress é uma boa ideia, porque consegue ter um aspecto gráfico muito interessante para fotógrafos, é fantástico, e tem a opção de ter um WordPress realmente num alojamento e num domínio, aí tem que ter um alojamento, que terá um custo anual, e comprar um domínio, terá um custo anual. Mas se não quiser ter nenhum tipo de custo, por alguma razão, pode ir a wordpress.com e criar lá um site totalmente grátis. Não paga domínio, não paga alojamento, porque fica no próprio WordPress. E é uma solução interessante e muito rápida. Até se pesquisarem no Google por curso grátis do WordPress Vasco Marques, aparece lá vídeos que explica gratuitamente como é que podem criar lá um site, e é um excelente ponto de partida. Se bem que o ponto de chegada deverá ser um WordPress, com o vosso domínio e com o vosso alojamento, é muito mais profissional. Mas podem começar com um, que não tem custos nenhuns, e depois migrar para o outro. Portanto, por isso é que eu digo, um bom ponto de partida. Por isso, criar um site em WordPress é uma excelente estratégia. Tenho aqui, não pensei que esta imagem parece aqui por engano, portanto, tenho aqui esta imagem, que é um exemplo de um template, precisamente, de um tema para fotógrafos. Portanto, tenho aqui até o link. Portanto, este é um exemplo de um template que é pago. Existem pagos, existem grátis. E ao comprar este template, é só ajustar, colocar os seus materiais, e fica com um tema muito, muito interessante. Neste caso, como este é pago, seria para registrar o seu domínio, e ter o seu alojamento, e colocar lá o WordPress. Temos aqui uma outra opção, este é gratuito. E existem muitos, eu estou a mostrar um exemplo de um grátis e de um pago, e existem milhares. Portanto, se forem, por exemplo, o teamforest.com, tem lá centenas para fotógrafos, muito bons. Se for a wordpress.org, neste link que está aqui em baixo, até, este é o link direto, mas se for a wordpress.org.teams, e pesquisar por Photo, ou Photography, consegue encontrar também muitos temas grátis. Se fizer no wordpress.com, também se for a temas, tem lá bastantes temas, e tem alguns adaptados para a área da fotografia, e portanto, é um excelente ponto de partida. Temos aqui, entretanto, eu vou passar, vou passar aqui a ver aqui algumas questões, que entretanto vocês estão a colocar aqui no chat, portanto, está muito interativo, e está aqui muita gente. Está aqui uma pergunta da Ana, da Ana Porto, e está-me a perguntar o que é que eu penso do Instagram. Acho excelente. Para fotógrafos, acho excelente. Existem muitos exemplos de fotógrafos, que eu vou vos mostrar de seguida, que utilizam o Instagram como uma excelente ferramenta. Aliás, alguns deles até conseguem ter mais interação no Instagram do que no Facebook. Devem utilizar o Facebook, sem dúvida que é importante, mas o Instagram, especialmente agora, que deixa a fazer publicidade, tornou-se muito atrativo. Porquê? Porque no Instagram, se não fizerem publicidade, mostram o vosso trabalho, que é excelente para notoriedade, e realmente isso para fotógrafos é muito bom, mas se fizerem publicidade, conseguem atrair visitas para o vosso site. Para ver portfólios no vosso site, para pedirem orçamentos, para verem vídeos de vossos materiais, etc. Porque no Instagram, para além das fotografias, podem publicar também vídeos de 15 segundos, que ficam em loop. Esses vídeos de 15 segundos podem ser várias imagens do vosso portfólio, que podem fazer com muita facilidade, em várias ferramentas para o efeito. Portanto, diria que é obrigatório Instagram para fotógrafos. Depois, temos aqui mais algumas perguntas como receber a gravação. Sim, este webinar está a ser gravado, portanto, em vascomarcos.com.br webinar.ipf, basta colocar lá o vosso e-mail, e vão receber, quando terminarmos aqui o nosso webinar, vão receber o link com a gravação para verem as vezes que quiserem. E temos aqui mais uma pergunta. Muito bem, ok. Está aqui o Sérgio Nunes a dizer que tem vindo a utilizar o Instagram assiduadamente, e que teve sucesso na área da fotografia, e até colocou aqui o username dele. Portanto, nos comentários, no chat, podem partilhar os vossos usernames do Instagram, para seguirem uns aos outros. Acho que é uma excelente ideia. Precisamente, para vermos ideias. Portanto, uma excelente ideia. Muito bem, uma excelente ideia. Ok, muito bem. Vamos continuar. Entretanto, eu vou acompanhando mais comentários que vocês vão colocando. Vamos voltar aqui à questão dos temas. Estamos a ver do WordPress. E, portanto, tem duas soluções. WordPress.org, ou então o WordPress.com. O .org é aquele que vocês têm que colocar num alojamento do vosso website. Portanto, tem um custo, digamos, em números redondos, podem ter um custo de cerca de 100€ por ano, entre o domínio e o alojamento. Isso deveria muito, mas mais ou menos por aí. No WordPress.com não tem mesmo custo nenhum. Tem um bocadinho mais limitado em termos de funcionalidades, mas querem criar já rápido, sem custos. É o primeiro passo, para depois, então, passarem para o vosso alojamento, para o vosso domínio. Isto, sim, é que é uma presença profissional. E o WordPress dá todas as ferramentas que os fotógrafos precisam para portfólios, para imagem, para vídeo. Tem tudo o que precisam. A integração com redes sociais é uma excelente ferramenta. E tem dois caminhos, que é, ou podem aprender a fazer e dispor de tempo, ou podem contratar um profissional, um freelancer. Qualquer profissional que trabalhe na web trabalha com o WordPress, porque é o mais utilizado. É muito seguro, se tiverem o cuidado de atualizar a plataforma. Portanto, o website é importantíssimo. Se não tiverem um website, toda a estratégia digital fica comprometida ou fica fragilizada, porque há coisas que não vão conseguir fazer com tanta eficiência. Normalmente, integração com redes sociais, website, fazer publicidade, conversões, mostrar um portfólio mais completo, controlar a plataforma e, muito importante, não ficar independente de plataformas de social media. As social media são grandes amplificadores, muito importantes, mas são voláteis ao longo do tempo. Vão mudando. Os dados não são vossos, a plataforma não é vossa, o site é vosso e continuará a ser e podem fazer o que quiserem. Ainda é que são prometores de pesquisa. Por isso, muito importante. temos aqui alguns updates importantes do Facebook. Eu vou passar aqui até para esta imagem para verem melhor. Isto foi publicado pelo Mark Zuckerberg precisamente neste mês, portanto, em novembro, em que nos mostra a dimensão do próprio Facebook. 1.5 mil milhões de utilizadores de Facebook em todo o mundo. Na maioria dos países do mundo, é realmente o Facebook que domina. Não é em todos, necessariamente. Existem meia dúzia de países em que não domina porque são países fechados, portanto, outras redes que estão lá no próprio país. O WhatsApp tem muita popularidade, especialmente no Brasil. Estamos aqui a falar de lusofonia, mas em Angola também e outros países. Em Portugal também, mas não tanto como no Brasil, por exemplo. Tem 900 milhões de utilizadores em todo o mundo. Existem 700 milhões de pessoas que utilizam o chat do Facebook. 400 milhões que tem Instagram. Mais de mil milhões utiliza, vai diariamente ao Facebook. 925 milhões utiliza grupos. Portanto, é uma estratégia também interessante criarem grupos, grupos relacionados com a área da fotografia, relacionadas com a própria partilha de conhecimento. Criarem esses grupos é interessante. Existem 8 mil milhões de visualizações todos os dias de vídeos, por isso é uma excelente aposta publicarem vídeos, portanto, fazerem vídeos das fotografias. O Facebook lançou o projeto internet.org, em que já dá acesso a 15 milhões de pessoas. Eu, por acaso, estive em Angola, tive a oportunidade de ver mesmo isto em funcionamento. Portanto, isto consiste em eles disponibilizarem a internet gratuitamente, através de parceiros, mas não está só em Angola, está em muitos países, mesmo fora de África. Isto consiste em dispor de algum acesso ao Facebook e sites básicos. Porquê que eu estou a dizer isto? Significa que vai explodir ainda mais os acessos ao Facebook, devido a esta massificação de acesso à internet que está a acontecer já neste momento, já entrou em vigor desde julho, este projeto do Facebook e, por isso, convém ficarmos muito atentos ao que é que isto vai fazer mexer em países que estão em desenvolvimento. depois temos também aqui, portanto, 45 milhões de pequenas e médias empresas que têm páginas e temos aqui mais alguns projetos que eles têm, de real alimentada, etc. Portanto, há aqui vários projetos que estão a ser desenvolvidos, portanto, o Facebook não está só no Facebook, tem outro tipo de projetos que está a diversificar. Portanto, estejamos atentos ao poder que o Facebook tem, que é bastante. Depois há aqui uma questão que é o perfil versus página. Portanto, se nós devemos ter perfil ou se nós devemos ter página. Bem, eu diria que os dois são importantes, se bem que para negócios, para empresas, deve ter sempre uma página. tem muitas vantagens. Não tem limite de seguidores, neste caso, são fãs, enquanto que um perfil são 5 mil amigos, seguidores não têm limite. Pode ter separadores personalizados, pode fazer publicidade, recebe mensagens, consegue ver analítica muito detalhada das suas publicações e personalização também muito interessante daquilo que pode fazer à página. Portanto, é uma excelente estratégia. De qualquer modo, o perfil é uma boa aposta quando acaba por ser a própria cara do negócio. Nos fotógrafos isso acontece muito e, portanto, pode partilhar. Primeiro, publica na página e depois de publicar na página. Então, é que vai partilhar para o perfil. A base deve ser sempre a página. Porquê? Porque assim, em estatísticas, fica a página e fica a ligação à página e da página partilha para o seu perfil e para onde desejar. Na página tem um aspecto também aqui muito interessante, tal como podem ver nesta seta, esta seta está a apontar para um novo botão que é o botão Call to Action ou chamada para ação em que aquilo que se pode aplicar mais no caso dos fotógrafos terá a possibilidade de ver um vídeo com base no portfólio ou apontar para o site. Portanto, a própria capa do Facebook tem interação. Portanto, esta é uma função que devem configurar, é grátis e aparecem métricas do lado direito relacionadas com este botão. Portanto, é uma opção que devem configurar. Álbuns de fotografias, naturalmente, que devem partilhá-las no Facebook e eventualmente com marca de água do profissional associado e por isso devem partilhar. Uma coisa que é importante é na descrição do álbum e em todas as fotos fazer copy-paste ter uma descrição do que é que trata esse álbum e ter também um link para o seu site para ver mais informações. Muitas vezes as páginas esquecem-se deste pormenor. Portanto, uma descrição e um link para o site onde tem um portfólio mais detalhado. Daí a importância do site porque o portfólio lá é mais detalhado, toca no Facebook e mais fácil de consultar, mais organizado. Uma outra coisa que podem e devem utilizar são eventos. Vão fazer um workshop, vão realizar algum tipo de evento. Então, criem um evento no Facebook. No evento no Facebook há aqui um cuidado e eu trouxe até este evento por uma razão porque esta imagem, se repararem, esta zona lateral que está aqui não tem nada. Portanto, tem uma cor e não é por acaso que nós fizemos isto. Fizemos isto para estar otimizado também para quando alguém ader o evento e aparece um feed notícias. Se vocês colocarem informação nestas duas abas, esta informação vai aparecer cortada. Portanto, nós colocamos nesta parte central e ao colocar nesta parte central então quando alguém ader o evento e aparece no seu perfil ou no feed notícias então a imagem da capa fica totalmente visível. Portanto, aqui um pequeno truque mas que é muito interessante. O evento há aqui um pormenor. Devem criar sempre como página. Porquê? Ao criarem como página vão conseguir adicionar um botão para a pessoa comprar os bilhetes. Então, ao comprar bilhetes então pode ser gratuito também. Mas esta opção que vocês estão a ver aqui que diz Tickets Available que tem um link que tem uma landing page só aparece se for criado como página que é o caso foi criado como página. Portanto, vão à vossa página e criam através da página o evento e conseguem ter a opção adicional de colocar link para bilhetes se for com perfil não tem link para bilhetes. E depois aderem o evento e convidam os amigos na mesma aqui na opção Invite. Portanto, conseguem convidar na mesma sem qualquer problema. Portanto, criar evento como página ter cuidado com a capa uma capa simples e com estas duas abas com informação disponível e o link para a landing page e depois uma descrição bem completa. Existem muitos agregadores de conteúdos que vão buscar esta informação em eventos e colocam em sites. Portanto, coloquem os vossos links na descrição do evento para ir para estes agregadores. Muito, muito importante. Entretanto, vamos voltar aqui aos comentários. Temos aqui mais comentários. Ora, vamos ver. Ora, temos aqui mais uma pergunta da Ana Porto. A Ana está muito participativa. A Ana está a dizer Agora que fala no Facebook como garantir que as páginas ou perfis não se percam na imensidão da informação que há por aí? Ora, esta é a questão do milhão de dólares. Pois, esta é uma boa questão. Bem, há alternativa de se fazer publicidade mas não é esta a resposta que vocês querem e há uma outra alternativa que é nós conseguirmos influenciar positivamente o algoritmo do Facebook para termos mais alcance. Só uma forma de o conseguir é publicar conteúdos de qualidade. Conteúdos de qualidade não é conteúdos que me interessam a mim mas é conteúdos que interessam a quem me segue. No caso dos fotógrafos é colocar fotos fantásticas de momentos fantásticos e também muito também vídeos making of fotos que depois são convertidos para vídeo através de várias ferramentas que existem para o efeito porque o vídeo tem um alcance muito, muito grande. Eu até tenho agora uma iniciativa que começamos já em setembro nós todos os dias gravamos um vídeo com uma novidade de marketing digital todos os dias existem muitas novidades de marketing digital escolhemos a melhor e gravamos um vídeo porquê? Prestamos serviço público ao informar das novidades e ser no formato de vídeo em vez de ser um formato de imagem ou de texto o facto de ser formato de vídeo dá-nos muito mais alcance e conseguimos milhares de pessoas de alcance diariamente investindo zero em publicidade porquê? Porque entregamos conteúdo de qualidade no caso da área da fotografia pode ser ou conteúdo inspirador de fotografia ou vídeo ou outro tipo de material que interessa ao vosso público-alvo de acordo com o público-alvo que trabalham publicar conteúdos que lhes sejam interessantes portanto não há aqui nenhum segredo e se pensares bem então se é assim tão fácil porque é que a maioria das pessoas não faz disso porque a questão é que não é assim tão fácil dá bastante trabalho fazer isso nós temos o cuidado de regularmente diariamente ou regularmente publicarmos este conteúdo consomemos tempo e portanto acabamos por não fazer mas o caminho é sempre o content marketing sempre o inbound marketing que é publicar conteúdos de qualidade e atrair a gráfica qual é especificamente no caso dos fotógrafos conteúdo de qualidade esse é um trabalho de testes que se deve fazer naturalmente você já tem essa sensibilidade do que é que as pessoas normalmente interagem mais mais comentam mais partilham mas por isso é que é importante publicar com regularidade porque de repente há conteúdos que surpreendem que connosco acontece muitas vezes conteúdos que ficamos surpreendidos ainda há pouco tempo houve um vídeo que teve 25 mil pessoas de alcance custo zero um vídeo muito simples muito simples uma coisa muito simples por isso é que é importante aposta neste tipo de conteúdos naturalmente depois existem muito mais coisas que podem ser feitas mas tudo vai parar aqui vai verter aqui publicar conteúdo de qualidade com uma liagem em qualquer meio digital email marketing blog que também é muito importante terem um blog para além de ter um site ter também um blog agora temos aqui temos aqui mais questões vamos ver temos aqui outra pergunta da Kátia a Kátia diz como criar aplicações no Facebook tal como a página marketing digital 360 tem o lado esquerdo por exemplo ok este é um assunto um bocadinho mais avançado de Facebook mas resumidamente posso explicar não é muito fácil explicar rapidamente isso mas vou resumir há formas de fazer isso grátis e realmente não é uma funcionalidade nativa do Facebook mas pode-se instalar aplicações como é o caso da Whobox W-O-O-D-O-X que permite personalizar e ter os separadores com aquilo que vocês pretendem no caso de fotógrafos é interessantíssimo podem ter um separador em cima no Facebook a dizer portfólio por exemplo ou newborn por exemplo um tipo de fotografia que alguns fotógrafos se dedicam ou cinemagraphs por exemplo e nesse separador podem ter um portfólio que aparece lá dentro um slideshow por exemplo ou um catálogo folheável com o portfólio dentro do Facebook e isto é possível com estes separadores personalizados e portanto muito resumidamente muito sucessivamente vão à caixa de pesquisa do Facebook escrevem Ubox W-O-O-O-X e instam na aplicação e configuram pronto aí já consomem um bocadinho mais de tempo a explorar um bocadinho melhor vamos ver precisamente isso no workshop de marketing digital para fotógrafos no IPF em Lisboa e no Porto portanto como é uma sessão prática e presencial vamos precisamente fazer mesmo essa personalização que é muito interessante para os fotógrafos terem uma presença diferenciada e ter uma experiência melhorada nas páginas são estes pequenos pormenores que todos juntos ajudam a ter uma presença mais profissional temos ainda aqui mais questões eu estava a dizer dimensões porque estava já a ler aqui a resposta e as dimensões da informação visível na capa eu deduzo que esteja a falar do evento Carlos Teixeira bem aquilo que eu fiz foi várias experiências até chegar a um portanto a um conteúdo que a mim encaixava-me perfeitamente no feed portanto eu diria que será mais ou menos 10 a 15% na parte lateral 10 a 15% da imagem de catalado que deve ficar sem nada só com uma cor ou não ter informação pelo menos muito visível temos aqui mais algumas questões aqui os nossos profissionais de fotografia são muito comunicativos temos aqui ok temos aqui mais uma pergunta de Rui Cardoso ok portanto a importância estão aqui também a perguntar da importância do Google AdWords é muito importante quando alguém vai fazer uma pesquisa no Google alguns resultados são orgânicos outros são pagos e portanto fazer publicidade no Google AdWords no motor de pesquisa e banners em sites é importante o grande desafio é que não é necessariamente quem paga mais que aparece em primeiro lugar é quem trabalha melhor no marketing digital e há um conjunto de técnicas que podem ser feitas precisamente para isso para o menor investimento possível atrair tráfego para o vosso website e aqui há uma coisa muito importante onde vai ter a publicidade deve ser uma landing page uma página específica para conversões para que a pessoa faça a ação que é pretendida e portanto tudo isto deve ser consertado para se ter um bom resultado no Facebook também é muito fácil gastar dinheiro no Facebook sem se ter resultados para se ter resultados no Facebook tem que se trabalhar bem toda a parte do website a parte de landing page a parte do anúncio o tipo de anúncios que vamos fazer etc portanto se não tem resultados na área digital provavelmente há alguma peça há algum meio no digital que pode nos estar bem afinado é frequente isso acontecer tenho aqui outra pergunta do Paulo Ribeiro que pergunta gostaria de saber como posso aumentar o número de likes na página do Facebook sem fazer investimento ou seja algumas dicas nesse sentido Paulo não tenho boas notícias realmente aumentar o número de likes por acaso num fotógrafo não é tão difícil como num negócio mais comercial mais tradicional mas de qualquer modo em primeiro lugar eu compreendo esta preocupação com os likes que é nós gostamos de ter uma página com alguns milhares de likes se eu tiver uma página com 100 ou 200 ou 500 likes não me dá muita credibilidade sem dúvida a primeira fase é trabalhar para ter alguns milhares de likes que torna a página um bocadinho mais composta e neste trabalho inicial vamos convidar os nossos amigos podemos convidar por e-mail pode enviar uma campanha por e-mail marketing se tiver uma lista de e-mails é uma estratégia muito interessante também porque há profissionais que de repente têm 5 ou 10 mil contactos por e-mail então pode enviar uma newsletter para se tornar fã publicar em outras redes sociais que já tenha para se tornar fã usar o seu perfil também para isso com regularidade para além deste boost inicial visto que referiu que não quer fazer publicidade pode então apostar em conteúdos muito interessantes relacionados com o público-alvo que quer atingir especialmente vídeo e se fizer isto ao longo do tempo vai começar a crescer a sua página portanto não pagando não é um processo rápido há exceções há páginas que crescem muito rápido devido à natureza do seu conteúdo mas de uma forma geral a seguir aquele boost inicial em que vai usar a sua rede para ajudar a crescer depois é um processo um pouquinho mais lento mas pode crescer algumas dezenas de likes por dia é perfeitamente possível se postarem bons conteúdos diariamente regularmente depois tenho aqui uma outra pergunta aqui do Nuno Calisto se é normal vermos sites criados em que todo o trabalho apresentado é de alto nível na minha opinião gosto de notar a evolução do profissional em causa gostaria de saber a sua opinião sem dúvida e é muito bem observado porque é bem observado porque o site é claro que as redes sociais espelham muito também do que nós somos como profissionais mas é quando vamos ao site que espelha o que é como é que a empresa como é que é o profissional como é que ele trabalha como é que está organizado o site que tipo de conteúdos lá estão quem não conhece pessoalmente o profissional o meio mais próximo que tem para o conhecer são os conteúdos e o site os conteúdos que circulam nas redes sociais e os conteúdos estão no site e o próprio site por isso apostar num site que reflita isso mesmo é excelente tanto é que pensem no seguinte muitas vezes vocês tomam decisões daquilo que compra online seja de férias seja de tecnologia seja de equipamento as decisões que tomam muitas vezes são baseadas no site na confiança que vos transmite e por isso isso é muito importante portanto ok vamos ver aqui temos ainda mais questões muito bem muito bem ok já está respondida o Sérgio nos está a dizer que o Squarespace o Foursquare de uso que deve ser que ele quer dizer também tem essa possibilidade muito bem como está aqui uma questão do Adelino Silva como melhorar a qualidade da imagem e vídeo no Facebook pois esta é uma questão que vos preocupa eu compreendo bem quando é fotografia JPEG não há nada a fazer deteriora a qualidade mas pior do que na fotografia é o vídeo o vídeo realmente é deteriorado o áudio sai deteriorado e o vídeo sai muito deteriorado o que eu recomendo bem vocês devem publicar nativamente o vídeo no Facebook isto significa que vão à vossa página no Facebook não é perfil vão à página carregam o vídeo como se tivessem que carregar uma fotografia para terem mais alcance já fiz várias experiências e normalmente tem dez vezes mais alcance do que um link do YouTube em alguns casos pontuais se realmente deteriorar e comprometer o trabalho e não gostarem mesmo não ficar bem podem então partilhar o link do YouTube mas conscientes que vão ter muito menos alcance se vocês tiverem uma página de 5 mil fãs é natural que quando carregam um vídeo nativamente consigam com alguma facilidade chegar a 50% dos fãs 2 mil 3 mil fãs quando em média uma página o alcance é 3 a 5% portanto o facto de ser um vídeo tem muito mais alcance especialmente se for um bom vídeo se fizerem para o YouTube vai descer não vão ter 50% se cá vão ter 10% 7% de alcance vão ter menos portanto para já não há nada a fazer não há nenhum truque para terem mais qualidade só há aqui um pormenor se a imagem se a imagem for por exemplo cores só mas no vosso caso de fotógrafos vai ser a fotografia mas vamos por que vão fazer uma imagem um banner a anunciar um workshop por exemplo em que tem uma cor de fundo neutro e texto quando só tem cores e não é fotografia se exportarem a imagem como PNG aí o Facebook não deteriora fica em estado puro portanto não perde nenhuma qualidade mas em fotografia não resulta já tentei não resulta PNG portanto ele deteriora sempre e se for imagem portanto só com cores ou formas ou vetorial ou similar aí o PNG fica sem perder nenhuma qualidade é um pequeno truque mas de resto aguardemos que o Facebook possa melhorar isso eu acho que irá pelo menos na área de vídeo vai melhorar porque a área de vídeo realmente tem menos qualidade uma coisa que podem fazer é colocar um pequeno certo vídeo por exemplo 15 ou 20 segundos até se fizerem 15 segundos já serve para depois colocar no Instagram e no Twitter porque aceita vídeos de até 30 segundos no Twitter 15 segundos no Instagram coloca um pequeno certo e depois coloca um link diretamente para o site ou para o YouTube ou no site com o embed do YouTube para ver então um vídeo completo com mais qualidade e podem colocar na descrição vídeos XPTO de making of veja com mais qualidade e o vídeo completo na nossa página aí remetem para lá para que não fique não fique a imagem porque há vídeos que realmente se não virmos com toda a qualidade no YouTube acaba por não refletir muito tão bem o trabalho que foi realizado há detalhes que nem se consegue ver na área da fotografia portanto fazer um corte no vídeo colocar um excerto só para conseguimos ter alcance e depois vai o link para a pessoa ver o vídeo completamente ok o César já estava a falar nesta questão do PNG entretanto nos comentários já respondeu esse pronome ao que eu estava a falar ok aqui o Rui Cardoso está aqui a fazer outra questão em relação aos direitos de autor pois enquanto que no YouTube existe uma plataforma uma interface de gestão de direitos de autor no Facebook não se tiver uma música comercial é automaticamente bloqueado nada a fazer portanto tem que usar músicas que não são comerciais por exemplo no Audio Jungle vendem-se músicas ou então podem usar músicas grátis no youtube.com barra audio library tem imensas músicas grátis que podem fazer download MP3 e usar nos vídeos para o Facebook à vontade youtube.com barra audio library muito bem eu vou continuar porque está a haver aqui muita interação podem continuar a publicar eu é que tenho que continuar porque ainda tenho aqui mais algumas coisas para vos apresentar estava aqui entusiasmado com as vossas participações falando em vídeo uma coisa que eu gostaria de referir e que faz muito sentido para os profissionais de imagem é o vídeo 360 certamente alguns de vocês trabalham ou vocês mesmos ou outros profissionais no vosso negócio trabalham com drones para cobrir eventos o que é excelente por exemplo o Phantom 3 é um excelente equipamento para isso para fazer gravagem em vídeo 4 capas faz transmissão direto para o youtube tem um controle muito grande é um equipamento muito profissional e muito bom eu gosto de utilizar esse mas o facebook tem a possibilidade de também publicarem vídeos 360 e aqui é uma micro revolução que vai acontecer tanto o youtube como o facebook aceitam para isso só tem que utilizar equipamento compatível para o efeito uma das câmaras é esta 360.tv existe uma nova que saiu mas a qualidade de vídeo não é muito boa é fraca talvez seja a palavra certa mas é mais barata é uma câmera digamos mais para lazer que é a Ricoh Theta S seu novo modelo S esta 360.tv vai sair em dezembro a Ricoh Theta saiu em novembro este mês e eu estou a dizer isto porque para poderem ter os tais conteúdos diferentes do normal imaginem fazer um making of esta Ricoh Theta S que eu falo que é a mais amadora para gravar um making of é um registro interessante serve perfeitamente para o Facebook já que o Facebook teora a qualidade com esta câmera nem se vai notar muito e portanto gravar um making of em 360 é diferenciador vai criar muitas partilhas vejam as partilhas que têm os vídeos de 360 no Facebook portanto vai criar muita interação a tal interação a tal conquista de likes é conteúdo fora do normal e o vídeo de 360 agora é agora vai ser uma micro revolução uma grande revolução porque o vídeo de 360 está ligado à realidade virtual e a realidade virtual também está vem aí para ficar portanto apostem nessa área também podem publicar GIFs nas páginas já é possível os GIFs e é uma excelente aposta tenho aqui um exemplo do vídeo que é carregado estão a ver se carregam um vídeo nativamente no Facebook a imagem fica maior tem muito mais alcance e depois tem a possibilidade de quando carregam um vídeo e tem uma opção que é CTA call to action em que podem colocar lá um link para o vosso website mais uma vez a importância do website vem ter um link para ver mais informações no vosso portfólio dentro do vídeo e não pagam nada por isso como o vídeo tem muito alcance é uma forma de tirar-me partido disso fazer publicidade realmente também temos que fazer claro que devemos procurar imensas estratégias de não pagar via conteúdos mas também podemos e devemos investir em publicidade aqui o desafio é como é que eu posso investir em publicidade de uma forma racional de uma forma eficiente de uma forma que me traga retorno para o meu negócio bem há aqui duas grandes áreas de publicidade que é o Facebook e o Google naturalmente existem outras mas estas são as principais no Facebook temos que ter o cuidado os anúncios não podem ter mais que 20% de texto existem ferramentas para medir isso o Facebook tem uma recentemente o Instagram passou a aceitar publicidade que é feito no Facebook no Power Editor ou no gestor de anúncios do Facebook podem devem fazê-lo para conquistar leads conquistar tráfego e depois o próprio Google AdWords que é uma ferramenta um pouco mais complexa já exige já exigiste um bocadinho mais de profundamente de detalhe que podem fazer publicidade para o motor de pesquisa e podem fazer publicidade em banners para os fotógrafos é muito importante tanto uma como outra motor de pesquisa em banners imaginem por exemplo vender um serviço do Newborn e mostrar uma imagem fantástica de um trabalho que realizaram vai despertar a necessidade de alguém que vai ter um filho e que nem tinha pensado nessa possibilidade de fazer esse tipo de fotografia e que de repente pensa ok vamos fazer isso vai ser fantástico portanto despertar a necessidade que a pessoa ainda não tinha identificado através de banners é uma boa estratégia e o Google AdWords tem ferramentas para criar banners automaticamente ou então podem produzi-los e carregar essas ferramentas muito importante em termos uma landing page tem aqui um exemplo de uma landing page eu até vou colocar aqui para verem melhor como é que é tipicamente uma landing page é muito simples tem a informação essencial e depois tem normalmente tem um formulário para a pessoa colocar os seus dados para que consiga consiga ver portanto mais informações receber uma proposta ter acesso àquilo que está a dizer na página portanto ter uma landing page é muito muito importante naturalmente podem e devem estar noutras redes sociais estar no YouTube é obrigatório na área da fotografia estar no Twitter também é interessante Google+, LinkedIn Pinterest Instagram obrigatório naturalmente existem outros por exemplo o Beyonce que é um social media para quem está ligado à área artística também é interessante o Sky Pixel para quem é digamos que uma rede social de drones em que eu posso publicar fotos e vídeos para quem tem o Phantom 3 especialmente já está integrado com a aplicação o Interlude para fazer vídeos interativos enfim existem muitos meios naturalmente para nós estarmos lá produzidos eu digo aqui primazia publicações manuais há formas de automatizar naturalmente mas se publicarem manualmente acabam por conseguir mais interação e também mais alcance portanto é aquela que é recomendável se quiserem automaticamente existe o Hootsuite uma ferramenta para publicar automaticamente em todas as redes sociais agora estão a ver aqui esta imagem que é um Cinemagraph alguns de vocês certamente já produziram estão familiarizados com isto consiste em num pequeno vídeo isolarmos uma parte que está em movimento e portanto isto no fundo na essência é um GIF em que há uma parte da imagem que está em movimento neste caso são os olhos mas se forem ao Google imagens pesquisem por Cinemagraph cliquem na imagem para abrir e há imagens fantásticas esta é uma das formas que podem utilizar para conseguir interação no Facebook podem partilhar o link do GIF e a pessoa carrega no Play para ver o Cinemagraph mas por exemplo no Twitter no Google+, no Pinterest ele cita GIFs nativamente e podem carregá-lo que ele fica animado e portanto produzir Cinemagraphs é um tipo de conteúdo que gera muito alcance nas redes sociais por ser belo ser artístico por ser ainda fora do normal apesar de já existir há algum tempo e por isso é o formato GIF que podem também por exemplo publicar no vosso website e no vosso blog também alguns de vocês já devem ter esta aplicação instalada mas reforço aqui para quem usa o Lightroom para quem tem a Adobe Creative Suite podem instalar a aplicação Lightroom no vosso dispositivo móvel começam a trabalhar no vosso dispositivo móvel trabalham lá a fotografia dali tem a vantagem que conseguem partilhar para as redes sociais e depois podem continuar a trabalhar no Lightroom no computador porque ele vai sincronizar através do Creative Cloud portanto esta é uma forma de rapidamente poderem partilhar as fotos nas redes sociais e sim conseguir interação porque às vezes a questão é mesmo publicar já material que eu estou a fazer e observar essa interação uma outra ferramenta muito interessante que é muito recente que a Google lançou é o Google Fotos basta aceder a fotos.google.com fotos.ph fotos.google.com acedam já agora e vão ficar surpreendidos com as fotografias e vídeos que estão lá porque esta ferramenta faz backup de todas as vossas fotos e vídeos do vosso smartphone Android por defeito embora possam desativar se não quiserem ou do iOS podem instalar a aplicação Google Fotos que também faz ou do computador ou seja vocês podem ter os vossos dispositivos móveis smartphone tablet e computador tudo a ser sincronizado para um serviço que online faz cópias de segurança e gera vídeos automaticamente através das vossas fotos e vídeos muito muito bons muito bons mesmo portanto experimentem vão lá ver o primeiro separador mostra já vídeos que ele criou automaticamente ou então montagens colagens com fotografia portanto é uma boa forma dele produzir vídeos depois a partir dali partilham para as redes sociais porque por defeito está privado naturalmente é um serviço revolucionário porque é ilimitado podem colocar fotos até 16 megapixels e vídeos até full HD portanto até estas dimensões é totalmente grátis até para backup de trabalhos é uma excelente ferramenta porque chega uma altura que não temos espaço para trabalhos e começa-se a apagar naturalmente trabalhos mais antigos o Twitter é muito importante também por razões que já mencionamos também como imagens animadas o vídeo de 30 segundos o Periscope e tem uma novidade que são agora os Moments que ele vai agregar uma série de materiais e para criar uma história deixo então aqui alguns nomes de fotógrafos para seguirem no Instagram porque para vermos ideias para nos inspirarmos com outros profissionais que já utilizam e portanto temos aqui Luís Otávio Costa Teresa Freitas Daniel Cerejo Anderson Lisboa Emanuel Pita são alguns dos nomes tem o username à frente para vocês poderem poderem ver poderem se inspirar portanto sem dúvida que é uma excelente aposta o Instagram o ISU é uma ferramenta que vocês podem utilizar para criarem um catálogo um portfólio em PDF carregam para este site que é gratuito tem plano grátis e fica num formato folheável para se ver um álbum de fotografias material portanto é um recurso adicional para partilhar também no Facebook se partilhar um link no Facebook fazer um embed no vosso website ou blog é sem dúvida muito interessante o Tumblr também é uma ferramenta interessante para fotógrafos nós utilizamos está aqui um exemplo até até foi da semana digital que fizemos em Luanda e nós fizemos aqui um diário tem um formato diário tem vários templates nós escolhemos este para colocarmos aqui o nosso material o Tumblr a melhor forma de explicar é que um Tumblr é um mix entre Facebook e blog portanto é mais simples que um blog mas tem mais funções que um Facebook portanto conseguem colocar aqui vários materiais imagens animadas vídeos fotografias conseguem carregá-las aqui e portanto é uma forma de vocês mostrarem também aqui material para quem não quiser usar um blog do WordPress pode usar também um Tumblr em relação à produção de vídeo naturalmente que podem usar o Premiere como ferramenta profissional para o fazerem mas também há ferramentas muito simples para o fazerem por exemplo o próprio YouTube youtube.com barra editor permite editar vídeo o próprio Movie Maker que se tem no PC ou iMovie que tem no Mac também permite editar vídeo ou a aplicação WeVideo podem instalar a aplicação WeVideo para Android e OS ou então online no browser para produzirem vídeo portanto há muitas formas de produzirem vídeo e devem apostar por aí precisamente para terem mais alcance resumindo o que é que vocês podem fazer nos social media no Twitter podem publicar vídeos de 30 segundos no Vine que é um social media do Twitter são vídeos 6 segundos em loop no Instagram são 15 segundos em loop no YouTube depois de ativar a conta não tem limite antes de ativar são 15 minutos mas pode ativar gratuito no Google Plus também pode publicar e no LinkedIn tem que partilhar o link do YouTube portanto há aqui muitas coisas que pode fazer em vídeo temos agora aqui um exemplo do Viner que é o melhor Viner o maior Viner do mundo que é o Zach King eu recomendo que vocês vejam aqui o link vine.co barra Zach.king e vão ficar impressionados tem já 800 milhões de loops de visualizações este é um formato muito bom para fotógrafos para poderem captar alguns momentos e partilharem no Vine ele funciona também muito bem no Twitter por isso eu recomendo que experimente esta ferramenta muito interessante à prova do futuro porque são vídeos de 6 segundos são curtos depois claro todo o material que vão produzindo making of slideshows de fotografia e outro material publicar no YouTube é importante por duas razões primeiro porque é o maior motor de pesquisa a seguir ao Google e é o maior motor de pesquisa de vídeo portanto quando se faz pesquisa no Google também aparecem vídeos se forem mais uma vez youtube.com barra editor lá tem a possibilidade de criar um slideshow através das fotografias ou então se vocês forem youtube.com barra upload ou clicarem na opção de upload no próprio YouTube há uma opção do lado direito reparem bem que diz slideshow ou algo similar ou vídeo com imagens podem carregar aí as vossas fotografias ele automaticamente cria um vídeo e podem escolher entre milhares de músicas livros de direitos ao autor para terem um vídeo no YouTube depois vão ao YouTube gestor de vídeos transferem o MP4 o fecheiro e carregam no Facebook e outros meios portanto é uma forma muito rápida de produzir vídeos porque é mais uma presença no YouTube indexada no Google e para colocar no vosso site e é mais um recurso para as redes sociais para a tal questão de como eu ter alcance nas redes sociais há muitas formas também de fazermos transmissões em direto eu vou só realçar aquela que que é mais está mais infurvescente neste momento que é o Periscope já agora instale a aplicação Periscope no vosso smartphone Android ou iOS sigam-me VascoMarxNet ou pesquisem por VascoMarx ou então username o meu username no Instagram e no Twitter é VascoMarxNet tudo junto e sigam-me no Periscope eu costumo fazer Periscopes regulados o Periscope consiste em fazer uma transmissão em direto com o vosso smartphone de qualquer coisa que está a acontecer portanto é muito muito fácil e muito rápido e integra com o Twitter por isso é que o Twitter é muito importante reforço e também é muito importante porque dentro de algum tempo os tweets vão passar a aparecer no motor de pesquisa do Google e é uma rede social também muito forte por várias razões por isso experimentem esta opção Periscope que é muito 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 interessante e claro que a nossa estratégia de conteúdos passa por conhecer o público-alvo por dizer os conteúdos originais já vimos aqui algumas formas de o fazer inspirar entreter informar e apostar no vídeo e depois também experimentarmos vários tipos de conteúdos para de repente nós percebemos qual é que tem mais alcance mais partilhas é sempre uma surpresa e as métricas vão-nos dizer isso mesmo o que é certo é que normalmente quando há um tipo de conteúdo que desperta muito interesse se voltarem ao assunto com outra abordagem tendo a repetir-se o fenómeno de muito interesse por isso é muito importante acompanhar para estarem atentos ao fenómeno muito bem estamos a terminar aqui o nosso webinar termino apresentando dois livros meus um é o Marketing Digital 360 outro é o Video Marketing está disponível em todas as librarias portanto quem desejar adquirir o Video Marketing é o mais recente mas tanto um como o outro são muito válidos no âmbito aqui do nosso webinar já agora quem estiver depois presente no workshop terá a possibilidade também de ter o livro quem desejar pode instalar também a minha aplicação mobile Vasco Marques onde eu partilho conhecimento com regularidade podem também seguir nas redes sociais onde eu partilho também imenso conhecimento diariamente portanto pesquisem Vasco Marques no Facebook no Twitter no Instagram todos os dias partilho conhecimento sobre Marketing Digital para concluir e vou passar também já aqui algumas questões que aparecem aqui então dia 5 de dezembro vamos estar em Lisboa no IPF com o workshop de Marketing Digital de um dia completo onde naturalmente iremos aprofundar estes assuntos e falar de outros assuntos também será totalmente prático intensivo um dia inteiro e no dia 12 de dezembro será no IPF no Porto podem se inscrever no site da IPF ou em vascomarques.com onde desejarem e portanto será uma oportunidade de podermos aprofundar estas áreas entretanto eu vou passar aqui algumas questões que ainda temos aqui qual é a limite de duração do iVideo está a perguntar o USC Archer de facto o iVideo gratuitamente tem um limite mas se for pago não tem um limite portanto se for gratuito realmente tem um limite o Carlos Teixeira está a perguntar a minha opinião de galerias de redes como olhares 500 pixels etc acho muito bem portanto no âmbito da diversificação que vocês devem fazer se puderem e lá estar presentes é uma forma de aumentar a notoriedade noutras redes noutros meios noutros sites muito visitados incluindo em blogs por exemplo outros sites muito visitados que vos tragam notoriedade se vocês puderem estar presentes de algum modo contribuindo produzindo conteúdo é sempre uma boa aposta quanto mais diversificar tanto melhor o limite da diversificação é que deixamos ter capacidade de resposta para estar aí não é? mas de facto são excelentes ideias o Sérgio não estava a ser todos os instagrams fantásticos conheço todos pessoalmente sigam muito bem Sérgio é um grande privilégio conhecer todos estes instagrams pessoalmente eu não conheço nenhum pessoalmente acho eu mas gostava de conhecer gostava de conhecer aliás até gostava de os entrevistar até fica aqui a ideia de eu um dia fazer um webinar como estamos aqui a fazer este mas ser em entrevista eu falar com ele a dizer as técnicas que ele utiliza acho que pode ser uma excelente partilha de conhecimento ora mais questões tenho aqui uma questão da Elisa Freitas tem um site feito em wordpress como pode melhorar o alcance orgânico no google bem há muitas coisas que podem ser feitas primeiro passo instalar o plugin de SEO que é o plugin Yoast Y-O-A-S-T um plugin grátis instalá-lo e configurá-lo bem depois há muitas coisas na âmbito de SEO que podem ser feitas muitas mesmo passa por ter uma presença nas redes sociais fortes uma presença no youtube otimizar as imagens os nomes dos fecheiros os títulos que dá àquilo que escreve no seu blog o próprio texto que escreve a velocidade do site também como o site está organizado são muitos são centenas de fatores mas estes que eu falei são os principais de uma forma muito enfim resumida agora vamos ver aqui mais algumas questões estamos mesmo a terminar mais um minuto e vamos terminar ok as pessoas vão partilhando aqui os usernames qual a vantagem do WordPress versus Blogger até porque em termos de organização o Google monetização pensava que o favoritismo ok o WordPress é muito mais sofisticado que o Blogger o Blogger é mais simples muito mais sofisticado tem mais opções e tem a vantagem que pode migrar para a tal versão do vosso domínio e alojamento e com o Blogger por acaso também dá também podem migrar para o WordPress mas com o WordPress.com é mais simples e já estão a meio passo de ir para a solução mais profissional o WordPress é o standard dos websites em todo o mundo qualquer ferramenta digital integra funciona com o WordPress portanto é muito mais é mais amador ter um Blogger do que ter um WordPress que acaba por depois migrar para o vosso domínio portanto sem dúvida o WordPress mas se estiverem em Blogger não tem problema podem depois no futuro migrar para o vosso domínio também vamos só ver aqui mais alguma questão que são muitos comentários porque entretanto as pessoas estão aqui a interagir entre elas o que é excelente e fazem muito bem podem continuar mas estou aqui a tentar ok Sérgio Nuno excelente sugestão que está a dar aqui um timelapse também é uma boa opção para um making of excelente excelente até há uma aplicação pronto o timelapse naturalmente vocês podem fazer com uma máquina fotográfica com uma GoPro com uma Blackmagic com uma câmera de filmar qualquer coisa claro que sim mas também podem fazer com um smartphone eu tenho aqui uma aplicação eu tenho aqui uma pasta no meu smartphone só com aplicações de vídeo tenho uma que eu descobri há algum tempo atrás que é fenomenal que chama-se Lapse It Lapse It portanto Lapse e depois espaço IT Lapse It esta aplicação é qualquer coisa extraordinária e faz-se timelapse mas muito, muito, muito bons com funcionalidades fenomenais que eu nunca vi e a vantagem é que está no smartphone podemos logo produzir enquanto estão depois a almoçar ou acabam de fazer o making of de repente fazem o timelapse e vão logo para as redes sociais se gravam na câmera para filmar vão editar demora mais tempo portanto o Lapse é excelente é uma excelente excelente sugestão ainda bem que lembrou muito bem bem terminamos terminamos então aqui o nosso webinar espero que tenham gostado naturalmente como deu para perceber este é um assunto muito vasto para vermos em uma hora eu optei por fui buscar alguns assuntos especificamente que achei que trazia valor para vocês espero que seja muito útil continuem a deixar os comentários neste vídeo podem-nos partilhar será um prazer também continuar este diálogo convosco e para quem desejar vemos nos workshops no dia 5 em Lisboa ou no dia 12 no Porto em que podem ver mais informações no site do IPF ou baixosmarcos.com muito obrigado pelo vosso tempo e vamos vendo por aí online E aí E aí